E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção, complementando o nosso vlog de produção da última, da último vlog que a gente mostrou aqui. Hoje eu vou tá mostrando a peça completa, mas antes de começar esse vlog, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar pra tá nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Então, aqui está uma belíssima toalha de mesa, tá aqui dobrada porque eu já vou aproveitar e pesar, mas essa toalha de mesa também, você pode tá usando ela como um tapete redondo. Eu vou mostrar nas duas opções, tanto como toalha de mesa, tanto quanto tapete, isso vai ficar a seu critério, a seu gosto. É, eu vou tá colocando aqui agora pra tá fazendo a pesada. Ó, lembrando que o material que eu usei, ó, utilizei três desse daqui, ó, três de 751 metros da fial. Eu usei três, esse aqui eu só tô mostrando como exemplo, ó, eu pesei ele aqui, deu, tá dando 769, mas é com o, com o cone de dentro. Deixa eu pegar ela aqui e vou pesar, ó, vou pesar agora, vou afastar aqui um pouco a coisa, nem que depois eu mostre, eu pego ali do pedestal pra mostrar pra vocês. Deixa eu afastar mais um pouco. Peraí, deixa eu colocar aqui, eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês, ó. Eita, aqui não vai dar nem pra mostrar, peraí. Ó, dois quilos e seis e sete e quatro, mais ou menos dois quilos. Digamos que seja aí dois quilos, dois quilos de barbante que eu usei, ó. Ela ficou com um metro e sessenta de diâmetro. Eu vou tá abrindo aqui, ó, já já eu mostro direitinho pra vocês. No último vídeo, eu mostrei pra vocês até essa parte aqui, ó. Que foi a parte das diminuições, que ia ficar aqui, ó, que seria um centro de mesa ou um tapete redondo. Aí, eu acrescentei mais essas carreiras aqui, ó, que aqui é a parte que cai da toalha. Digamos que a parte aqui, ó, eu aumentei a partir daqui, ó. Aumentei mais, deixa eu ver aqui quantos centímetros, ó. Mais, é, vinte e um centímetros, que foi o que eu acrescentei a mais. E aí, ela ficou com um metro e sessenta. Aí, pessoal, ó, e é dessa forma, ó, deixa eu mostrar aqui. É, não é tão difícil de fazer, eu gostei bastante. Só que essa última carreira aqui, que é as carreiras do bico, eu achei que ficou um pouco cansativo já. Porque quanto mais vai chegando pra o final, mas a gente vai ficando mais, é, que nem descansado. Porque é um trabalho que exige muito, principalmente essas últimas carreiras aqui, ó. Ela é muito grande que fica. E, e assim, ainda tem aqui até os acabamentos, ó, pra me fazer. Daqui a pouco eu vou tá fazendo. E vai estar pronta a nossa gigante toalha. E também, ó, como pra usar como tapete, eu fiz com o fio seis. Mas se fizer com o fio oito também, é, é muito rápido de fazer. Essa parte aqui central, ela é bem, ó, espaçada. Você pode ver que aqui adianta bastante o trabalho. A parte que dá um pouquinho mais de trabalho é essa parte aqui, ó. Porque ela é muitos pontos. Mas eu ainda prefiro trabalhar carreiras com bastante pontos, do que trabalhar carreiras como essas daqui, ó. De correntinhas que fecha aqui. E lembrando que essa videoaula tá disponível lá no nosso ponto do crochê. Eu já disponibilizei ela em duas partes. Por quê? Porque é bem, mas melhor você fazer uma parte dividida pra ficar as videoaulas não tão longas, né? Não tão cansativas. E aí, eu fiz ela em duas partes. E aí, ó, aqui temos, ó, ainda pra fazer os arremates. E é isso, pessoal. Eu vou agora tá colocando ali no piso pra mostrar pra vocês ele em câmera aberta. Porque na câmera aberta dá pra vocês mostrar todos os detalhes. E aí, pessoal, ó, esse detalhe aqui, ó, fica muito bonito essa parte aqui com essa pequenininha aqui, ó. E fica muito bonito esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe também, abrindo aqui, ó, que é tipo um leque. É muito simples. São pontos fáceis, ó. Dois pontos, fiz aqui grupinhos de dois pontos até aumentar. E quando ele coloca como um tapete, você vai ver que ele fica bem retinho. Então, eu vou colocar aqui no piso pra mostrar pra vocês como tapete. Vocês, é como diz, é a escolha. Se você quiser fazer um tapete desse modelo também, ou até maior, a questão de ficar maior, você pode aumentar nessas carreiras aqui, ó. Principalmente nessa parte que vai aumentando. Aí, se você quer uma coisa maior, já pegando essa base aqui, dá pra você ir até onde você quiser. Mas, se você quer menor também, dá pra diminuir as carreiras aqui, ó. E fazer do tamanho que você acha que vai dar um tamanho legal. Então, pessoal, sem mais enrolação, vou colocar ali no piso. E depois, vou colocar na base redonda pra mostrar pra vocês direitinho como ficou. Ó, e olha só, coloquei no piso pra vocês verem ela aberta. Olha o tamanhão que ela ficou. Como eu falei, se você quiser também fazer uma... Em vez de uma toalha, você fazer um... Um... Tapete redondo, ó. Também fica muito bonito. Essa flor ficou muito bonita, essa flor do meio, ó. Com 12 pétalas, essa flor central. Olha que linda que ficou, ó. Coloquei aqui no piso, porque é a parte que dá pra mostrar bem amplo pra vocês, ó. Mostrar uma câmera mais aberta. Mostrar os detalhes. E ficou dessa forma, ó. Daqui a pouco eu vou colocar ali na... Numa base que eu tenho, uma base redonda, que não é uma mesa, mas é uma base que eu uso pra fazer decoração. Então, vou tá mostrando, é só uma base pra vocês terem uma base. Mas, ó. O objetivo é que ela fique até aqui, ó. Em cima da mesa. E que caia apenas nessa lateral aqui, ó. Essa lateral depois desse biquinho aqui de acabamento, ó. Quando esticar assim, ela caia na mesa. Só que essa base que eu tenho, ela é de um metro. E a toalha de mesa, ela é de... É... A toalha de mesa, ela é de um metro e vinte. A mesa. A mesa é de vidro e é um metro e vinte de... De... Comprimento. Ou de diâmetro, como queira dizer. Ó, essa é a visão que a gente tem, ó. E é isso. Vou agora colocar ali na base pra mostrar pra vocês como ficou, ó. Maravilhosa. E vou mostrar pra vocês como ficou na base redonda. Porque, ó, essa é a visão que a gente tem. Não é linda? Ó, essa é toalha de mesa, mas pode ser também tapete do chão. Um tapete redondo, gigante. Que você pode tá fazendo ela como... Eu vou tá usando como toalha de mesa, mas também pode ser tapete, ó. Olha o tamanho que ela ficou, ó. Bem grande e muito bonita também. Esse modelo é muito lindo. Ó. Que destaque essa flor, ó. Flor central, ó. Coloquei aqui um tampão só pra... Só pra fazer a demonstração pra vocês, ó. Pra mostrar pra vocês como ficou. E olha só, ó. Essa é a visão em uma toalha de mesa, ó. Ficou muito legal. Ficou muito bonito. O modelo também, ó. Como eu já mostrei pra vocês direitinho. Cada... Cada maneira de fazer, ó. E na mesa vai ficar dessa forma. E assim, pessoal, ó. Ela não ficou pequena, não. Ela ficou bem grande. E eu acredito também que quando o barbante for pegando o ritmo dele, ó. Ele vai ficando maior ainda. Porque ele vai esticando o ponto, né? A gente sabe que o crochê, quando vai lavando, vai fazendo, é... A... A... Digamos assim, colocando os pontinhos no lugar. Ele vai ficando cada vez mais, é... Vai ficando cada vez mais, é... Como é que eu digo? Mais esticado. Mas é isso, pessoal, ó. Essa é a visão aqui, ó. Num... Digamos assim, numa base redonda. Que é a toalha de mesa é pra ser pra uma mesa redonda. Aqui é um improviso, mas é só mesmo pra mostrar pra vocês. E eu acho que ficou bom. Eu gostei mesmo. E depois... É... A gente sabe que toalha de mesa em barbante é uma coisa que dura bastante, né? É uma peça que a pessoa vai fazer e vai ficar com ela por muito tempo. Então, é... É uma peça que tem que ser bem trabalhada. Bem feitos os acabamentos, ó. Você pode ver que é muito bonita. Eu coloquei um fundo branco e talvez não mostre tanto, mas... É... O cru com branco também acaba sendo bem destacado, ó. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!